Fala aí galera, tem coisas que eu simplesmente não consigo entender no FIFA, cara Eu tô aqui com o FIFA do PS5 já e olha isso aqui Eu venho reclamando dessa cabeçada aqui desde que eu vi ela no FIFA 21 ou 20 Olha isso Isso aqui eu percebi na hora do jogo, várias vezes Até no vídeo lá do Xbox eu falei dessa cabeçada Olha como é que o jogador cabeceia essa bola, cara Chega aqui, eu tô controlando aqui com esse humano ao mesmo tempo Olha esse impulso, ó Pô, que cabeçada é essa, cara? Pô, e essa cabeçada é uma cabeçada que acontece direto Olha como é que o cara se enverga todo, ó, de road Ó, porra Cara Sei lá, não... Pô, são umas coisas assim... Olha aqui, cara E isso acontece... Essa cabeçada acontece direto Então, pô, são umas coisinhas que acontecem assim no FIFA com a bola passando pela perna do jogador de toda hora e tal Pô, que desanima pra caralho, cara Bom, eu vou continuar procurando... Não procurando coisas, né? Porque eu tenho... Tenho jogado e tenho visto Né? Essas coisas porque elas acontecem toda hora É isso aí É isso aí Tchau, tchau